gente é assim, aqui no Acre existe frutas que não existe na região de mundo novo Mato Grosso do Sul quando eu morei lá lá em Mato Grosso eu não conheci o Abiu esse é o Abiu, lá tinha caqui, faz muitos anos que eu compro caqui para tentar plantar mas dificilmente eu encontro a semente deles aqui dentro, esses dias eu cortei um não tinha semente, vou cortar esses dois se tiver semente vou plantar mas eu ainda não ouvi falar que aqui no Acre tem alguém que tem pé de caqui a uva, muitas pessoas diziam que uva não produzem aqui no Acre, eu já plantei e já produzem dia 11 mesmo eu vou fazer um vídeo do meu pé que está com vários cachinhos de uvas tá gente quando eu comi o Abiu, eu dizia que o Abiu tinha gosto de leite condensado mas daí eu observava que ele tinha um gosto assim próximo a outra fruta que eu já conhecia daí hoje eu comi um né eu lembrei que a fruta que ele chega próximo gosto que eu acho é o caqui daí está aqui o caqui né eu estou torcendo que tenha semente mas tudo mostra que não tem semente de novo tô vendo que não vai ter semente mas o dia que eu encontrar a semente do caqui eu vou plantar ou por outra eu vou pedir um pé pela internet né então gente é o gostinho semelhante um do outro agora eu vou tirar a dúvida bem próximo mesmo a semente gente agora já isso aqui como é uma planta que não foi de enxerto ela é uma planta que tem bastante semente olha essa semente não falha uma todas as terras de planta ela nasce e produz bem só que tem um detalhe se deixar secar não nasce no que já tira já planta que não falha um pé e com a média assim de uns dois anos e meio a três anos ela já começa a produzir um dia eu estava passando na capital de Rio Branco aqui no Acre uma senhora me deu um pé desse adeus levei para a colônia plantei e produziu bem daí quando eu vim embora daquela colônia eu passando no Senador Guilmar já tinha um senhor vendendo desse daqui daí eu fui e comprei uns cinco plantei aqui e está produzindo muito bem eu acredito que foi por Deus que aquele senhor estava vendendo porque eu gosto demais dessa fruta e daí eu fui e comprei e plantei e nunca mais vi ele vendendo e nem ninguém vendendo essa fruta porque as pessoas não tiram para vender aqui eles vendem laranja, limão, outras coisas, lima mas essa fruta eu ainda não vi alguém vendendo aqui e daí eu estou feliz com minhas plantas espero que um dia eu vou encontrar semente do caqui tá gente obrigada tudo de bom ok 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 O que é isso?